Já vamos começar o vídeo meio boladão, né? Esse diretor aí do Tezgone, ex-diretor no caso, porque ele não tá mais lá Tá virando o David Jeff, aquele criador do God of War Tudo que a Sony faz o cara critica, né? O cara lá tá com ranço porque não deu continuidade no Tezgone Isso aqui a gente já reclamou, beleza, né? Só que o fato, mas só que você ficar atacando outros jogos da Sony como o David Jeff lá faz Principalmente com os novos God of War Não vai fazer o jogo, a empresa querer lançar uma continuação, velho Não vai fazer com que você tenha razão nisso, né? Vamos lá, vamos ler a matéria aqui pra gente poder entender a situação Mas eu tô dando um breve resumo que o ex-diretor de Tezgone tá atacando aí O Astrobot, porque simplesmente lá o Astrobot ele usa lá todos os personagens Ele bota lá vários easter eggs lá de jogos que já teve alguma parceria com a Sony Ou dos próprios jogos da Sony, tá lá no Astrobot, né? E o cara não gostou, o diretor de Tezgone não gostou de ver o Dica, que é o protagonista lá do Tezgone Sendo usado para promover o Astrobot Como é que é? Você não gostou? Esse é um personagem da Playstation Studios, cara Aí, você sabe o que ia acontecer? Se não bota o personagem do Tezgone lá, a narrativa ia mudar Olha, veja como a Sony não valoriza, além de não ter dado a continuação Nenhuma homenagem ao Astrobot tem quando todos estão lá, menos o nosso Dica do Tezgone Eu tenho certeza que você falaria isso, meu parceiro Mas vamos lá Ai meu Deus Dica é o protagonista de Tezgone Nossa Na semana passada ocorreu o lançamento oficial de Astrobot E como acontece com qualquer lançamento da Sony Os seus estudos se reúnem compartilhando uma publicação nas redes sociais para celebrar o lançamento Entre os estudos que fizeram isso, temos a Band Studios e os desenvolvedores responsáveis por Tezgone No entanto, o John Garvin, que atuou como diretor na época, não gostou nada disso Cara, eu fico puto com isso, cara Simplesmente querer humilhar um outro jogo Porque o jogo dele, beleza A gente fica triste do Tezgone no Tezgone Eu mesmo já meti pau na Sony aqui por causa disso Mas, porra, você querer diminuir Olha o que ele fala do Astrobot Por meio de suas redes sociais, John Garvin admite que não achou legal ver O protagonista de Dican sendo usado apenas para promover Astrobot Que, segundo suas palavras, é um joguinho Ah, meu irmão, ó Aí tu tá errado pra caramba Aí tu tá muito errado, cara Não é humilhando, tentando humilhar o Astrobot Que você vai querer ter razão Sobre isso que aí você perde toda a razão, cara Fica parecendo que é inveja, porra E cada jogo ali tem suas qualidades Mas vamos ver o que ele fala aqui, ó Vamos lá Abre aspas aqui Meio triste que o Dica tenha sido reduzido a promover outros jogos Mas se não tá lá no Astrobot, como eu falei anteriormente Ele ia estar reclamando Eu aposto isso Muito bem A Band Studio Ótima forma de proteger seu legado Disse John Garvin Em outra publicação ele respondeu ao usuário Ah, eu vejo o meu personagem reduzido a um mascote de desenho animado Promovendo um joguinho E é esse o seu Estou sendo duro? Senta aí, meu irmão Os adultos estão conversando Fecha aspas Não, você aqui, você tá sendo infantil, porra Você tá sendo infantil Você tá sendo invejoso Você tá sendo frustrado Em atacar o Astrobot Tá? Porque tá todos os personagens da Playstation Estúdio estão lá Tá Eloy Tá o Joey Tá a Ellen Tá o personagem do Bloodborne Que inclusive eu tô usando a skin dele lá, né? Tá o Kratos Tá o Thor Tá a filha do Thor Tá, cara Tá todo mundo lá, cara Sendo homenageado, porra No jogo do Astrobot Qual o problema? Entendeu? Você queria que não tivesse o Dica lá? Eu fiquei feliz, porra Que ele tá lá Homenagearam o Drake Homenagearam a Lara Homenagearam o... Tem um troféu lá Você tem que tirar foto com os dois juntos, né? O Drake e a Lara Croft Porra, todo mundo lá Aí o cara tá reclamando Ah, para Pelo amor de Deus, velho Meu Deus Aí ele fala aqui, ó Ele é bastante ativo nas redes sociais E está sempre causando polêmicas Com seus comentários relacionados a Desgone E em dezembro de 2022 Disse que o jogo se saiu mal Nas análises por três motivos Vamos ver quais são os três motivos aqui Desgone foi criticado pelos problemas técnicos e bugs Mal otimização e mais Vamos responder essa primeira parte aqui Mas... Correto Porque você tá bolado Porque criticaram isso no Desgone Antes você tivesse adiado Ó, vamos adiar aqui Deixa os acionistas lá chorar mingar o tanto quiser E... Vamos adiar Porque o jogo tá com muitos problemas Porque eu tenho certeza que se o jogo tivesse sido lançado minimamente otimizado Ele não teria com a nota ruim mesmo, não Beleza, as notas que deram baixa lá por causa disso Eles estão com razão, porra O jogo tecnicamente foi lançado de forma horrível Teve um amigo meu que conseguiu pegar Trabalhava na loja lá O gerente lá Deu uma cópia pra ele Um pouco antes do lançamento Então não tinha aquele Patch Day One, né Foi dar... Ele conseguiu pegar com o dia antes do lançamento Ou seja, o patch só é liberado Quando é liberado o lançamento oficial da versão digital É liberado o patch junto Ele falou Franklin Não tô conseguindo jogar Tá injogável Toda hora eu caio no limbo Toda hora o jogo trava Porra Porra Foi essa cópia que chegou Pra mídia Porra Todo mundo que criticou essa parte técnica do jogo Eles estão com razão, cara Vamos ver as outras aqui Vamos lá Jornalistas que nem jogaram o jogo E porque o Desgone apresenta Para os jogadores Um motociclista branco Tá Essa parte eu entendi De fato Teve uns jornalistasinhos, né Dos Lacration Que ficou boladinho Porque o protagonista era branco Era um machista branco Que não pude olhar para a bunda Ele menciona aqui também, né Rude olhando para a bunda da sua esposa Sim Só concordo com você Beleza As notas foram baixas também Porque Os Walk Lá ficaram desesperados Com o protagonista branco Mas Tá, beleza Mas e aí O grande problema do jogo Você não resolveu Que for problema técnico Né Porque não foram Todos os jornalistas Que deram nota baixa Por causa do Dica Seu protagonista branco Não foi por causa disso Vamos ser justos Isso aqui foi uma meia dúzia Teve lá umas quatro análises Que reclamaram disso Pelo que eu vi Na época De sei lá Vinte que eu tive paciência de ver Então assim Não foram todos Mas Mas isso aqui Que você está reclamando Não justifica o fato De você ficar atacando o Astrobot Cara O Astrobot é um jogo maneiro É um joguinho Sim É um jogo Mais para a família Ali Mais criança Né Para o pai Para a mãe jogar com o filho Entendeu É mais para isso Mas dá para você brincar Eu estou me divertindo aqui Jogando o jogo O jogo é fantástico Eu adoro ver as referências lá As homenagens feitas Para todos os personagens Fora personagens de terceiro Tem também o Ryu Que ainda Capcom Entendeu Tem o Eu acho que tem do Metal Gear Rising Eu acho Entendeu Tem ali do Demon's Souls Cara Está todo mundo ali Pelo menos Da Playstation Studios Está todos Aí o cara está reclamando disso Velho Pelo amor de Deus Olha É Sinceramente Eu Tu vai virar um David Jeff Cara Se você Não Não se cuidar E não prestar atenção Toda hora que a Sony Fizer Um jogo E fizer referência lá De um Desmone da vida Que no caso O Astrobot Sempre quando lançar Eles vão fazer essas referências Né Eu não sei se vai ter Alguma continuação Do Astrobot Tá Não tenho certeza Mas dá pra perceber Que sempre tem Essas referências Aí Eles fazem essas referências Seja nos consoles Também Seja nos personagens Agora E cara Todo mundo amou Todo mundo amou De alguma forma Entendeu É claro que Tem aquelas limitações Tipo Só os principais Dos principais Que tem referências ali De você Jogar uma fase Em homenagem A Eloy Tem o mundo dela lá Tem o do Do Drake Tem do Do Kratos Entendeu São os principais Dos principais Teve uma homenagem Ali Entendeu E você chegar A usar a skin Deles lá E o maneiro Do Kratos Atacando o machado Você vira o Kratos Literalmente Muito foda Muito muito foda Então Cara Essa sua reclamação Aqui Não sei cara Simplesmente parece De uma pessoa Com inveja Uma pessoa frustrada Entendeu Pelo joguinho Tá fazendo sucesso Ter ganhado Ter ganhado Uma continuação Que veio Aquilo ali Era uma tech demo O Astro Playroom Esse aqui realmente É um jogo É um jogo Eu tô com 22 horas Eu acho Eu acho Que eu tô com 22 horas 22 horas Devo platinar Lá pelas 23 24 Tá faltando Um troféuzinho Meio bobo Tem que farmar Ali as moedas Pra poder comprar Todas as gates Eu comprei 120 e poucas São 169 Não sei se Acho que tem que Comprar todas Tem um troféu De 150 Mas vou comprar Todas Então tem que Farmar ali Devo levar Mais um tempinho Farmando as moedas Ali Pra poder Comprar todas as gates Os outros dois troféus É bem bobinho Então assim Inclusive Eu dependo de tirar Um bagulho lá Do Kratos Pra ele poder tacar Um machado em mim Que é um troféu isso Eu não tirei o bagulhinho Da área que ele fica lá Ainda Então assim Cara O jogo é fenomenal Jogo muito divertido E tal E ao invés do cara Tá ali Sei lá Se ele gosta de games Tá aproveitando O jogo do Astrobot Não Ele tá ali pra Você tá querendo se promover Falando mal Do jogo Criticando Atacando o jogo Porque se Se a sua intenção É atacar A Sony Com isso Você tá errando Tá mirando muito errado Você só tá atacando O Astrobot E se distanciando Cada vez mais De um possível De uma possível Sei lá Se a Sony Decidir fazer um Desgone 2 Te chamar pro projeto Você tá se distanciando Cada vez mais disso Porque se depender Dos seus ataques Aí O Astrobot Você nunca vai ser chamado Pra fazer um Desgone 2 Né Bom E realmente Assim Não só ele Eu fico triste Porra Com o bagulho Desgone Eu gosto do jogo Tá Mas por que Que eu vou atacar O Astrobot Vamos lá Eu tô usando a skin Do Bloodborne Por que que eu vou atacar Ah nossa A Sony Tá homenageando O personagem Do Bloodborne Né Tá lá Homenageando Mas porra Não lança Um Bloodborne Homenagear Nesse joguinho Mas por que que Eu vou fazer assim Cara Porra Minha cara Eu fico puto Com esses malucos Cara Meu Deus do céu Cara Revoltado Mas é isso aí Pessoal Vou deixar o link Na descrição No comentário Fixado O que que vocês acham Você acha que ele tá com razão Ou não O que que vocês acham Pode ter certeza Que se não tem homenagem Ele reclamaria do mesmo jeito É a pura narrativa Né Enfim Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Pra tá dando aquela força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis